O estado de hoje começa falando sobre o temporal no início da tarde aqui em Aracaju. Foram alguns minutos de chuva forte e ventania, mas o suficiente para causar estragos. Várias casas foram destelhadas. Uma pessoa ficou ferida. Em vários pontos do bairro Santa Maria, os estragos foram grandes. Quem já sofre diariamente com problemas sociais, hoje precisou enfrentar problemas causados pelo tempo. A Erivânia teve a casa parcialmente destelhada. Ao lado da casa dela, a vizinha foi embora às pressas. Não restou uma telha na casa. Estava no quarto, então, aí de repente começou a chover e o vento, né? Daí eu me encostei e fiquei aqui, encostadinha. E aí o teto foi embora? Foi embora. Susto, muito susto. O que é que deu para ouvir no momento? Só um barulho das telhas voando. Homens que trabalham na construção de um condomínio residencial foram surpreendidos pelo vento por volta de uma da tarde. Telhas e todos foram revirados. No bairro 17 de março, mais destruição. O vento forte destelhou prédios do programa de habitação do governo federal. Uma mulher ficou ferida. Na hora do vento aí, quebrou o vidro e pegou na perna dela. O marido foi levar ela para o hospital e até agora não voltou. Não temos ainda nenhuma notícia. Não foi nada grave. Eu creio que isso não é que não. Equipes da prefeitura de Aracaju foram acionadas ao local. A Fabiana mora com um filho de 11 anos em um dos apartamentos destelhados. Depois do susto, ela se deu conta do estrago. Eu estava indo me arrumar para ir trabalhar e de repente só escutei um estouro. Aí eu comecei a chorar desesperada, começou a entrar água por tudo que era canto, pelo telhado. Aí eu fiquei em desespero. Porque também como é que a gente vai ficar para dormir hoje? Quem vai confiar? Eu não tenho para onde ir. Água pelo chão e muita bagunça. Este foi o resultado de menos de 30 minutos de chuva e ventos fortes. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, 30 prédios foram danificados e pelo menos 120 famílias foram atingidas. Somente nesta região do bairro 17 de Março. Os reparos já começaram e algumas famílias tiveram que deixar os apartamentos. De alguma forma, todos os apartamentos do último andar sofreram uma avaria. Nós temos ainda telhas soltas que podem cair. Então a Defesa Civil isolou esses locais. A Emurbe vai entrar com o seu pessoal para recolher essas telhas que estão soltas para evitar acidente. E concomitantemente ela vai fazer um contrato. Contrataram empresas para fazer o retelhamento, para fazer os reparos necessários na estrutura física desses apartamentos. Estamos atuando no sentido de fazer o levantamento dessas famílias e garantimos a todos que ninguém será desamparado. Ninguém ficará sem assistência do Poder Público Municipal. Possibilidade de abrigo, quem tiver familiar, né? Que puder abrigar o outro familiar. A gente está trazendo os veículos para fazer o transporte das casas que precisarão ser desocupadas. Ainda na Zona Sul, no Conjunto Augusto Franco, a ventania causou estragos nesse condomínio residencial. Parte do telhado do estacionamento caiu em cima dos carros. Moradores ficaram assustados. Foi pouco tempo, logo assim que eu cheguei, aí aconteceu isso. Aí, esse estrago aí agora aí para a gente. Mas, ainda bem que foi pouco. Pior que teve aí carro aí que até o para o vidro que quebrou tudo. Mas meio que foi pouco. Neste outro condomínio, já no Conjunto Castelo Branco, a chuva e a ventania também causaram danos. O morador chegou a registrar o momento em que o vento destelha parte da cobertura do estacionamento. Foi durante a chuva, né, que houve nesse início da tarde. O vento, como se fosse de baixo para cima, levantou, saiu levantando os telhados e levando tudo. Causou prejuízo? Só materiais. Na orninha do bairro Coroa do Meio, além do vento, os raios e trovões assustaram moradores e comerciantes da região. Por volta do meio-dia, meio-dia e dez, uma zoada muito forte. Então, aí em direção ao mar, eu estava em cima na sacada, e aí eu me assustei com um barulho. E aí eu olhei em direção ao mar, bem vermelho, e caiu em direção àquelas plataformas lá. Apesar do susto, não houve registro de estragos provocados por raios em Aracaju.